É dada a largada para a contagem regressiva de mais um encontro. Vem aí a Consciência Cristã 2024, no poder do Espírito. Faltam exatamente 180 dias para a 26ª Consciência Cristã, que acontecerá de 8 a 13 de fevereiro aqui em Campina Grande, na Paraíba. Após a celebração histórica dos 25 anos do encontro, seguimos agora com muita fé e expectativa para a 26ª edição, que nos reserva uma verdadeira imersão bíblica ao longo de seis dias do evento. Para 2024, já temos preparado uma programação completa para tratarmos a respeito do tema central do encontro, no poder do Espírito. Já estão confirmados os preletores como Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Augusto Zincodemos, Heber Campos Júnior, Marcos Granconato, Renato Vargens, Emílio Garofalo, Filipe Fontes, Glênio Paranaguá, José Bernardo, Aurivan Marinho, dentre outros. Além desses, teremos as participações internacionais de Patrick Sucdale, Craig Kinner, Douglas e Nancy Wilson. A Consciência Cristã 2024 está chegando, e nós queremos contar com a sua participação. Acesse o site conscienciacristã.org.br e faça já sua inscrição gratuita. A gente se vê ano que vem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto